Sinto falta de sentir a tua falta Sinto falta da falta que me fazias Sinto falta das noites que não dormias E passava o tempo todo contigo a falar Sinto falta de contar coisas que não sabias De me contares como foram os teus dias Sinto falta de me deitar ao teu lado Sinto falta quando o vias Sinto falta de sentires a minha falta Se chegava a casa cedo ou de madrugada E ligavas a dizer para ir devagar E me dar uma mensagem assim que chegar Ficavas acordada até eu te avisar Ficavas chateada se eu me esqueci Rias-te depois quando te dizia Que apenas não liguei para não te acordar Esperei a vida inteira para te encontrar Agora que chegaste não queres ficar Se um dia sentires falta de gostar de mim Vou estar à tua espera no mesmo lugar Esperei a vida inteira para te encontrar Vou estar à tua espera no mesmo lugar Sinto falta de me deitar ao teu lado Sinto falta de te ver adormecer Enquanto adormecias eu estava a acordar E contava-te as histórias do meu passado De manhã sorris e olhavas para mim Perguntavas afinal porquê que não dormi Dizia que tive insórias mas não era assim Fiquei a noite inteira a olhar para ti Esperei a noite inteira para te encontrar Agora que chegaste não queres ficar Se um dia sentires falta de gostar de mim Vou estar à tua espera no mesmo lugar Esperei a vida inteira para te encontrar Vou estar à tua espera no mesmo lugar Mas não fizeste esforço para ficar aqui Não fizeste esforço para conseguir Agora fico aqui sozinho A pensar em ti A pensar em nós Não sei se faz sentido eu ficar assim Sentir a tua falda e tu Tu não estás aqui Tu não estás aqui Sinto tanto a tua falda e tu não estás aqui Esperei a vida inteira para te encontrar Agora que chegaste não queres ficar Se um dia procurar se eu não estiver aqui É porque senti falta de gostar de mim